De volta com o nosso Você Bonita e eu estou super feliz e também fico muito contente de poder oferecer pra você de casa uma informação simples, porém que vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando a gente vai falar de assunto sério, assunto ligado, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, principalmente as novas técnicas que existem pra melhorar e rejuvenescer a pele e nos deixar aí com uma sensação e com uma autoestima mais elevada, tudo isso merece um cuidado muito especial. Por isso, hoje, convidamos a dermatologista Ligia Kogos, que já está aqui, que é mestre. Vai dizer tudo sobre o assunto. Bom dia! Obrigada por ter vindo. Bom dia, Carol. Prazer enorme. Estar aqui é receber uma injeção não de preenchimento, mas de ânimo. Obrigada, obrigada. E você com essa alegria, com esse entusiasmo. Obrigada! Que coisa boa! E você sabe que no fim, o primeiro passo pra uma mulher se tratar é uma gota de entusiasmo. É isso, é o primeiro passinho. É de dentro pra fora, então aí... E às vezes alguém, alguém de fora é que dá esse ânimo pra essa primeira caminhada, né? Olha que bom! Direção à autoestima. Muito bom, obrigada. Então, só de ver você já me dá vontade de fazer regime. Imagina! Muito obrigada. Fique à vontade. Vamos sentar. Esse espaço aqui do Você Bonita... Muito bom! Você gostou? Bem decorado. Ficou lindo, né? É o cantinho que a gente tem um momento pra passar pro pessoal aí de casa. O que as pessoas podem fazer pra melhorar a qualidade de vida? Pra elas serem mais felizes, pra elas serem mais alegres, pra elas viverem melhor. Esse é o nosso papel aqui. E hoje a gente escolheu o assunto de preenchimento que é super atual, porém que as mulheres ainda devem ter muitas dúvidas. Eu vou começar te perguntando pra gente esclarecer o que é a técnica do preenchimento. O preenchimento é algo que já existe desde os anos 40, desde 1940. Olha, então não é tão atual assim? É, já se fazia nas estrelas de cinema, nas estrelas dos filmes branco e preto, se faziam com materiais antigos, com o próprio silicone, há muito tempo. E aí, é claro, foi se desenvolvendo e hoje os dermatologistas têm à sua disposição materiais muito refinados, muito sofisticados, muito seguros. E o preenchimento é algo que é capaz de dar uma solução quando alguém se olha no espelho e sente marcas, sombras no rosto que não estavam lá antes. Vincos que vão do nariz até a boca, queda das bochechas, por exemplo, que dá... Às vezes cedo, aos 30, 35 anos, a moça já percebe umas olheiras mais fundas, uma quedinha das bochechas, rugas entre as sobrancelhas, assimetrias nos lábios, orelhinhas mais murchas a partir dos 50, 60 anos. Olha, orelha também, dá para fazer preenchimento? Não sabia. Brinquinhos que não seguram no lugar, né? Mas é realmente uma tristeza quando alguém se olha no espelho ou se vê numa foto, que até é mais frequente ainda as fotos, né? Porque nos espelhos nós assumimos a nossa melhor postura, né? Verdade. E nas fotos instantâneas vem aquela realidade difícil de aceitar e que entristece, principalmente as mulheres que são, que dependem mais da sua aparência, é indiscutível que as mulheres são mulheres. E algumas mulheres, a gente pode até colocar dessa maneira, às vezes não se incomodam tanto porque acreditam que aquelas rugas tragam aí algum tipo de memória, de algum passado, de alguma experiência, mas existem as mulheres mais vaidosas e mesmo aqui as que até não se incomodam tanto com as rugas, é claro que se encontram uma solução para diminuí-las, por que não? Não é verdade? Para o rosto ficar com uma aparência mais jovem e mais bonito, para levantar autoestima também. E o preenchimento tem essa vantagem de não oferecer riscos, não demandar nenhum afastamento das atividades, é alguma coisa que se faz em 15, 20, 30 minutos, ninguém percebe. Eu acho importante as pessoas manterem os segredos das coisas, não ficarem falando. Não ficarem contando, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não pede, pede toda a graça. Olha que legal. Eu sou contra, absolutamente contra, você que está nos ouvindo aí, não fique falando para todo mundo o que fez, o que não fez, quantos ml colocou de silicone. Isso aí, fazem as próteses de mama, por que não manter um certo segredo? Aí é que está a graça, né? E os preenchimentos são feitos de maneira muito simples, o dermatologista aplica um creme, de anestésico e aí injeta o material. Hoje em dia, os mais valorizados, os mais prestigiados materiais são os à base de ácido hialurônico. E o ácido hialurônico evoluiu também, porque já existe o ácido hialurônico há muitos anos, mas no começo eram produtos que duravam pouco, que eram muito caros. E a tecnologia permitiu que esses produtos hoje, são produtos reticulados, que nós chamamos, tenham uma estrutura que dão uma ótima sustentação, não oferecem riscos e são muito homogêneos na aplicação, não fica aquelas, algumas ondulações que com materiais antigos poderiam aparecer e produtos como o surgiderme, juvederme, já o conhecido restilane, juvederme voluma agora que, apesar do nome, não é para dar volume, mas é para fazer um lifting das estruturas do rosto. O preenchimento não só preenche sucos, mas como também faz aquele efeito lifting. Ah, que fica lindo, né? E não é preciso contar para ninguém, é possível sair de um consultório médico e já ir para o trabalho ou já ir para uma reunião social sem precisar abrir os segredos para todos. E quanto tempo dura esse preenchimento? Agora existem materiais mais duradouros, existem desde os materiais mais leves, que duram em torno de seis meses, como materiais que duram até mais que dois anos. Existem os materiais também definitivos, como polimetilmetacrilato, também é usado. Cada médico tem os seus materiais preferidos ou então usa um determinado material de acordo com o caso. Às vezes cicatrizes, nós preferimos materiais definitivos combinados com algum ácido alunônico, porque o ácido alunônico estimula muito colágeno. Existem mais de 300 materiais diferentes atualmente. E cada dermatologista gosta de alguns. Então, o dermatologista normalmente, cada um usa cerca de 10, 12 produtos diferentes, de acordo com o caso.